Isso mesmo, meus amores, vamos falar do nosso telhado. Mas, Cris, por que falar do telhado? Porque pode servir pra você que esteja aí do outro lado. Bom, mas antes eu te mostro pra vocês. Essas imagens que vocês estão vendo já é com o telhado colocado. Mas estamos aqui, né, pra falar de beleza e pintura. Porque verba pra ir só em outro momento. Mas antes eu preciso agradecer vocês também. Porque de todos os caquinhos, o dinheiro que a gente juntou ali, foi com o Renan da Portila, alguns setavios que eu ganhei no YouTube. Juntamos tudo e conseguimos colocar o telhado. Bom, aqui no condomínio onde eu moro, não é permitido colocar telha ternide exposta. Então, em uma cidade vizinha, a gente teve a mesma ideia, eu e maridão, de colocar o telhado embutido. Até porque a verba não daria pra colocar do outro telhado. Mas antes eu quero mostrar pra você a minha alegria de quando chegou aqui em casa o caminhão com material de construção. Está acabando, galera. Esse molha-molha. A gente pensou num telhado que não era o que a gente queria a princípio. Mas, enfim, vai parar de molhar. Olha o que acabou de chegar aqui em casa. Isso mesmo! Caminhão pra construir o nosso telhado! Então, a primeira coisa que foi feita foi levantar essa partezinha aí que está sem reboco. E em seguida foi construir essa calha ao centro. Já existe a calha pronta, mas de outro material. Mas ficaria fora do nosso orçamento. Então, o esposo e o pedreiro conversaram e chegaram a essa conclusão de fazer uma ao centro. Bom, dessa mesma maneira que tem a madeira colada de um lado, vai ser colada de outro. E em seguida, sim, vai colocar a telha. Eu já vou mostrar pra vocês em seguida pra vocês terem uma ideia de como funciona. Bom, aqui tá. Quem vê de fora, só vê essa telha que tá na lateral. E essa casinha aí foi feita pra ficar a minha caixa d'água. Dessa vez, agora eu vou tomar banho no verão com água fresquinha. Então, galerinha, o grande dia chegou. Primeira chuva aqui em casa, com telhado já colocado. Eu disse pro pedreiro que esse momento seria comemorado com um simples lanche. Realmente, foi um simples lanche mesmo. pelo fato de eu estar de resguardo. Mas foi importante eu poder agradecer a Deus e pra contar pro meu filho a importância de estar comemorando um momento tão especial. É claro que dentro da casa continua do mesmo jeito. As manchas da chuva continuam ficando. Aí já é outra grana, já é outro dia. Mas eu tô muito feliz e eu quero agradecer a vocês pela força e dizer que eu estou aqui torcendo pra vocês conquistarem também o que vocês desejam. E aqui tá minha garrafa de café chique. Quem me acompanha sabe que ela vem da Bahia. Meu muffin de banana com chocolate branco e chocolate escuro. Pipoca que filhote gosta e bolinho de chuva. Então, meus amores, fica assim, ó, pro lado de fora, tá vendo? Claro que tá sem pintar ainda. A gente no futuro pretende fazer as pinturas aqui das janelas. Mas isso aí é pra outra verba e assunto pra outro momento. Beijos pra que vocês tenham gostado e que sirva pra alguém aí, tá bom? Tchau, tchau.